Toda a magia do Natal vai estar presente no Galeria Shop, um lugar perfeito para quem gosta de presentear. Você pode viver um verdadeiro milagre de Natal, ganhando um Audi A3 zero quilômetro, para ter o final de ano mais feliz da sua vida. Natal Galeria, emoção em grande estilo. Natal Galeria